Ah, afro, deixa eu comer seus views, afro, caralho, rapaziada, chupa, mano, esse é o Cospobre de hoje, tá, lançamos esse Cospobre aqui, eu vou passar um calor do caralho, mas eu só vou conseguir jogar com molho, e é isso, rapaziada, e aí? Não achei que, tipo, a encenação ficou o bagulho mais encarnado, tá ligado? Mas eu queria fazer uma ceninha pra entrar o personagem, e esse é o Venom, rapaziada, lançamos o Venomzada, é fiolho, mano, é fiolho, tá ligado, aí? Ficou assim o Cospobre, saca, rapaziada? Ah, afro, deixa eu comer seus views, afro. Tíbia Blackjack, aposto que os coins ganhem muito dinheiro, tema de Blackjack, roleta, crash game, high low, sports bet, sem contar qual a chance de você ganhar 250 tíbia coins, semanalmente, tudo 100% seguro, acesse agora, link na descrição. Bem-vindo ao BlackTalon, melhor servidor custom de tíbia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Morri. Porra, mulher! Nossa, filho! Deu nem tempo de curar, mano. Pronto. Primeira morte do chá. Primeira morte do chá. Ai, ai. Eu apertei o... Não, eu apertei o Chiravito e não saiu, mano. Eu senti pra dar um tapa desse, meu amigo. O cara desencarnou uma panela na hora. Tá uma baguncinha, cara Ah, morri Ah, mano, você passar dentro da box e o tom não saiu, velho Nossa, tem uma ink aqui É, essa ink é bloco empate, mano Nossa, tem outra aqui Meu Deus, Jared Ah, você leva o bicho, filho Larga o bicho pra trás, velho Dá loss, Jared Eu não larguei o bicho Eu tava aqui em baixo, cara Ele virou em você, mas Pegada, 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 pegada Pegada, 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 pegada Ah, puta madre Eu vejo gente morta Eu vejo, eu vejo Eu vejo, eu vejo Eu não entendi o que ele falou Ah não, eu já vou vazar, pô Ai, ai, vou morrer Caralho, deu, mano Ah, eu tomei, velho Eu tomei, velho Cara, vai te tomar no... Como que eu tomei, assim? Eu já tô de dodge Você já tá de dodge? Ah, é isso Que legal, gente Tô muito lascado aí com essa dota Eu acho dodge uma runa interessante pra ir cá, velho Eu morri Felipe nem que ela toma HS Velho O chilês Da osso, galera Acorda Acho que eu vou lá buscar mesmo Não dá tempo Vou buscar energético, galera Meu Deus, eu não aguento mais morrer pra esses bichos Tô... Tô... Ai Nossa Vagabundo é foda, moleque Na moral, brasileiro é um bicho filha É porque, mano É muito filme A Varagem aí, né, mano A Varagem, bolinha Caralho, mano Porra, aí tu... Tá vendo? Tá vendo? Essa é a Trupa Pandora Aquela que jujube Quem não sabe falar inglês como ela Não, porra, é porque você sabe, brother Essa é a Trupa Pandora Não, é porque você sabe, cara Calma aí, mano A Varagem Ai, caiu, caiu, caiu Ai, demorei pra ver A cara tava ali no chante Desculpa ele vai Desse barco sieht que é o outro barco pra sair Um dia o barco Vou, volta, volta Um dia o barco pra Edron É, uma voz É, vai, vai, passar isma é ... Ora é assim, será, vai DV рda, eu tenho Não sei, mas que que eu vou fazer? Eu vou matar Tuesday não, melhor? Não é, eu não vou bater no Tamra pra depois Mata na tua frente Eu tô sem o pão! Puxa, pote, puxa! Pote! Tá, 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 tá! Não, não, não! Sai, sai, sai! Corre pra esquerda! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Caralho! Caralho! Merda de bosta! De barco com a puta que pariu! Eu vou nessa porra esse barco aqui mesmo! Mano, você leu uma errada do jogo! Li! Li mesmo! Vai, mas não, vai! Vai, mas não, vai! Shadow Cool e Galer Morte, rapaziada! Chama na barbinha ruiva! Me respeita, Rock! Me respeita, Rock! Me respeita, Rock! Me respeita, Rock! Eu vou clicar agora! Presta atenção aí todo mundo aí! Vai lá, vai lá, vai lá! Eu vou clicar e eu não quero nem ver o que veio! Sou exter mais uma porra! Sou exter mais uma porra! Caralho! Clipo aí, mano! Duas seu exter, cara! Tamo no... Tamo no lucro, moleque! Que puta que pariu! Meu coração ficou do tamanho de uma berinjela, mano! Tchau! 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 Tchau!